Um homem faz uma mulher de refém em Rio Verde e transmite ao vivo pelo Facebook. Acompanhe os detalhes agora. Um disparo de arma de fogo. Logo em seguida, o criminoso aparece. Com ferimento no rosto e já algemado por policiais, ele seguiu para uma unidade de pronto atendimento. A casa foi cercada por policiais. Mais de três equipes foram deslocadas para garantir a segurança no local. A rua precisou ser interditada. Vizinhos e curiosos acompanharam de perto toda a movimentação. De fato, a gente não sabe o que aconteceu. Como eu te falei, eu estava na faculdade. O meu sogro me relatou que ela entrou com as mãos para cima e percebeu que, pela porta da sala, ele percebeu que tinha alguém atrás dela. A jovem estava refém há aproximadamente meia hora, quando a PM chegou. A informação era de que o rapaz ameaçava a vítima com uma arma de fogo. Eu quero vocês aí na frente e ir, mano. Não é para sair daí, não. Se eu escutar qualquer barulho, já era. Eu estava na faculdade e ela me ligou e falou para mim vir para casa e não chamar a polícia que o rapaz ia atirar na cabeça dela. Em seguida, ela começou uma transmissão pelo Facebook com o rapaz com a arma na cabeça dela. Aí, de repente, ele começou a pedir a mãe dele, pediu a imprensa e, senão, ele ia atirar nela. A gente não sabe o que poderia acontecer. Ele falou que não queria machucar ela, deixou bem claro que ele não ia machucar ninguém, que só queria a mãe dele e a imprensa para ele sair resguardado de lá de dentro. Vanessa Gabriela é companheira da vítima. Junto com alguns familiares e ao vivo por uma rede social, acompanhou o sofrimento e a aflição da refém. Ela entrou, aí a porta é dividida. Aí eu vi quando ela levantou a mão para cima e bateu na porta, mas deu a abrir, né? Aí eu vi ele com a arma assim na cabeça dela. Aí eu levantei e abri a porta. Aí quando ele entrou, ela foi com a arma em cima de mim também. Aí o meu celular estava em cima do sofá, né? Ele pegou o celular também e ele queria dinheiro, né? Eu quero dinheiro e digo, não tenho dinheiro. Eu não trabalho, estou com problema de saúde, não trabalho mais. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Severino, lá dentro do Rodrigo. Senhor Severino, e ele entrou só falando que queria dinheiro. Em momento nenhum ele conversou outro assunto. Era dinheiro, só queria, queria, queria dinheiro. E o senhor conhecia ele, conhece ele? Não conheço ele, não conheço não, nunca vi, não. Vanessa Gabriel é companheira da vítima. Junto com alguns familiares e ao vivo por uma rede social, acompanhou o sofrimento e a aflição da refém. A gente conta com a oração, né, de todo mundo que está aqui, porque é muito desesperador e eu mais do que ninguém tenho que estar forte para receber ela de lá de dentro, porque eu tenho certeza que ela vai sair de lá bem, eu tenho certeza que ela vai sair de lá com vida e ele também, né, e peço também oração pela vida dele, porque é uma pessoa que precisa... Você já conhecia ele, sabe quem é? Ele é ex-namorado da vizinha da minha mãe. As investigações duraram quase duas horas. Após exigir a presença da imprensa, de uma advogada e de sua mãe, o jovem de 21 anos decidiu se render e libertar a Irlândia. Segundo o delegado doutor Danilo Fabiano, Matheus foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Ainda há dúvidas sobre quem disparou a arma. Eu estava com medo, ele queria só garantir que ele sairia vivo. O policial agiu de maneira muito tranquila, muito respeitosa, só que quando ele foi sair, ele disparou a arma e, logicamente, como a gente não sabia onde que foi o tiro, a polícia invadiu. Mas ele já estava quase entregando ela. Foi bem na abertura da porta, assim, que ele disparou. Então, eles estavam saindo para se entregar, no momento em que a arma de fogo estava na mão da menina Irlane, vítima, e, segundo a versão dela, isso está sendo formalizado no procedimento, houve um disparo acidental, que ocasionou o disparo na cabeça do Matheus. Olha, que loucura é essa a nossa repórter Adelícia Marques, né? Adelícia Marques, lá do jornal Do Dia, de Rio Verde, acompanhou todos os detalhes dessa história horrível, né? A que ponto a gente chega, a pessoa com a arma coloca na cabeça de uma vítima, pede para fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Quer dizer, muitas coisas precisam ser esclarecidas, claro. A polícia está investigando esse caso. E eu quero ouvir agora o delegado de Rio Verde, por telefone, Adelson Candeio. Delegado, boa tarde, o senhor. Muito boa tarde. O senhor já ouviu o Matheus? Sim, eu conversei com ele essa manhã no hospital, e ele me relatou a versão dele do ocorrido. Ele disse que foi levado ao local por outras três pessoas para fazer um roubo lá. Quem indicou o local teriam sido essas outras pessoas. Ele disse que não conhecia a vítima, não sabia que ela residia lá. E após ele ter entrado, essas outras três pessoas deixaram ele sozinho. Ele viu que o pai da vítima saiu e logo em seguida a polícia militar chegou ao local. E qual era a intenção dele? Ele revelou por que exigiu que tudo fosse filmado e transmitido ao vivo? Sim, sim. Ele disse que estava com muito medo, muito receio. E ele tinha a convicção de que, sendo transmitido, a vida dele estaria resguardada. Agora ele tem passagem, delegado? Ele foi preso em 2017 por porte de arma de fogo. Ele ficou preso 45 dias. Era uma arma de fogo de calibre permitido. Ele foi detido, encaminhado à delegacia. Não pagou fiança, é um crime afiançável. Mas, depois da maioridade, é a única prisão que ele tem. É a única passagem que ele tem. É um porte de arma de fogo. Mas ele conhecia alguém aí dos familiares da vítima? Ele alega que ele conhecia de vista. Alega que conhecia de cumprimentar. Ele namorou uma... Ele teve um relacionamento com uma vizinha da mãe da pessoa que tem um relacionamento com a vítima. Então, ele conhecia de vista. Ele alega que sequer sabia que a vítima morava lá. Ele disse que quando viu a vítima, ele a reconheceu. Mas ele não tinha uma relação com ela de amizade. Delegado, agora quais são os crimes que ele cometeu que o senhor vai indiciar a ele? Ele cometeu um crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo. E ele também cometeu o crime de sequestro, de cárcere privado. Já que, enquanto ele manteve a vítima ali presa, ele já não visava mais a subtração de patrimônio. Ele visava a garantia da integridade física dele, que ele imaginava ameaçada pelos policiais que se encontravam ali. Ele disse que... Sim, delegado. No início da entrevista, o senhor disse que ele planejava um assalto juntamente com outros dois? Foi isso? Exato. Essas outras três pessoas teriam levado ele até aquele local para ele praticar um roubo, sair do local com o veículo e entregar o veículo para essas pessoas. Ele alegra que ele tinha uma dívida com uma dessas pessoas de um negócio anterior, de um veículo. Essas pessoas estavam pressionando para ele quitar essa dívida. E uma das formas dele abater o valor devido seria fazer esse roubo. E cadê os outros? Os outros têm que ser investigados para tentar identificar quem são, né? Tá certo. Delegado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. A gente está à disposição aqui. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Tá certo. Esse bandido aí colocando a culpa numa dívida vai trabalhar, ganhar dinheiro para pagar a dívida. Essa é a forma correta de resolver uma situação dessa. Agora, pelo jeito dele pegar armas, percebe bem? Ele não coloca o dedo indicador no gatilho, não. É sinal de quem conhece o uso de armas, sim. Porque se ele colocar ali, corre o risco de disparar. Sabe muito bem, Manos, é a arma. Ou seja, tem um histórico aí realmente lamentável. E é uma pessoa que ficou lá horas e horas negociando, colocando um revólver na cabeça de uma vítima. Imagine só a situação dessa pessoa que está aí, olha, com o pescoço aí travado, né? A arma na cabeça, lamentável, né? Momentos de pânico, terror, viu?